É diferente, né? Você visitar um decorado físico e ter uma experiência totalmente imersiva, onde você pode não só interagir, mas ter uma ideia de, não, poxa, se é aquele espaço realmente imobiliado, a iluminação, se ele vai vingar, ou seja, eu consigo, eu não tenho que, poxa vida, ficar imaginando, eu consigo colocar à prova tudo, inclusive de forma interativa, isso faz toda a diferença, né? E é disso que eu quero estar falando hoje com vocês. Esse aqui é um projeto no Quest 2, tá? O Quest 2 é esse daqui, que nem é lá, fala lá o português bem claro, tão potente quanto o Quest 3, por isso o Quest 3 dá para fazer algo bem mais realista. Quer dar uma olhadinha? Um ambiente simples no Quest 2, mas você consegue ter uma ideia de escala, ou seja, proporção, você consegue não só estar pegando objetos, mas estar customizando as questões relacionadas a acabamento, pis, assoalho, paredes, mobiliários, colocar à prova questões até dos móveis planejados, entendeu? Então, quer dizer, o resumo da ópera é muito jogo e é muito mais barato que o decorado físico. E o corretor vai com o headset, até a pessoa, seja aí no seu trabalho, na sua residência, deixa o headset um ou dois dias com a pessoa, enfim, e a pessoa consegue ter uma ideia de, poxa, será que esse espaço físico está legal? Será que essa cozinha não é muito pequena? A pessoa consegue ter uma ideia de proporcionalidade. Uma coisa é visitar o decorado físico, outra coisa é conseguir colocar à prova todas as etapas do projeto, que nem vocês estão vendo. Então, isso sim faz a diferença, isso converte e venda. Porque qual é o problema? Hoje, o método antigo de panfletagem em cruzamento de farol, porque as pessoas não estão lá, as pessoas estão na internet, nas mídias sociais, mesmo que elas recebam o papel, na sua grande maioria elas jogam no lixo, você sabe disso, né? E aí o que acontece? Nas mídias sociais vai chegar o post para você ter essa experiência interativa e a pessoa não precisa ir até a empresa, até o showroom para ter essa experiência interativa com um clique só do mouse, ela está no post, ela clica, ela já entra em um ambiente desse, interage, navega, numa boa. E vai chegar um anúncio para realmente quem quer, quem tem a intenção de comprar um imóvel, quem tem o poder aquisitivo, o público correto, para resumir a história. Isso se chama funil de vendas, você sabe disso. Olha só esse outro projeto. Você consegue pegar objetos, customizar, não só da forma que eu mencionei, mas você consegue carregar até o inventário com itens, montar o ambiente do jeito que você quer. Ou seja, você tem um espaço virtual e vai montando ele do jeito que você acha legal. Você entendeu? Para poder ver, pô, será que esse tipo de cozinha planejada vai ficar legal aqui? Será que esse balcão vai ficar bom aqui? E sabe, isso aqui é o produto final. E do Guest 2, não é nem do Guest 3, tá? Ou seja, é algo simples, algo básico. Dá para fazer até melhor, inclusive, tá? Esse aqui é para rodar realmente bem fluido, bem leve, já que você manipula todos os objetos. Agora, por exemplo, no Guest 3, dá para você chegar nesse nível que eu vou mostrar agora. Vocês vão gostar bastante. Olha só, no Guest 3 já dá para chegar num nível maior, sim. Essa movimentação rápida é por conta da movimentação da cabeça. Mas você pode colocar para ser uma coisa mais suave. Porque do jeito que está assim, está muito bruto, né? Então, vamos colocar, por exemplo, uma movimentação mais suave, ó. Por exemplo, agora. Pegou a visão? Olha só. Uma movimentação mais suave, entendeu? Ou seja, você tem como estar não só controlando a velocidade do headset. E tudo bem se você não quiser usar joystick. Dá para fazer. Ele emite aqui, ó. São quatro sensores. Ele escaneia e você consegue emitir isso daí. Um feixe que você consegue fazer isso. Acender luz, acender luminária. Resumindo, ele funciona como se fosse o mouse. Substituir o mouse. E aí você consegue ter uma ideia de como é que a coisa vai ficar. Isso é show de bola, entendeu? Isso é jogo. Você consegue interagir, tá? Isso aqui é no Guest 3, tá? Dá para chegar próximo disso no Guest 2? Dá. Só que no Guest 3 dá para evoluir daqui para cima. Daqui para cima, entendeu? Onde você consegue customizar tudo. Não só com relação a mobiliários, a parte de acabamento. Isso aqui é experiência imersiva. Isso vende, gente. Esse tipo de projeto verde. E eu vou ser pensando com você. Esse tipo de projeto não sai por menos, aqui em São Paulo, Sul e Sudeste, de 50 mil reais. E é muito mais barato para as MP3s e construtoras do que o decorado físico. É muito mais barato e tem um apelo maior de venda. Porque você sabe como é que funciona, né? A MP3 e construtoras tem que pagar logo o empréstimo do banco, financiamento do banco. E vender o máximo possível, poxa vida, aí de imóveis. O máximo possível de unidades. É assim que se chama. De unidades para poder não só estar pagando o banco proporcionalmente, óbvio, mas também já está investindo em novos projetos, né? Novas empreitadas, literalmente, entendeu? Então, o resumo da ópera é bem simples. Só que esse tipo de projeto é simples. Eu falei que esse aqui é 50 mil. Projetos maiores, como condomínio residencial ou corporativo, eles variam de 150 mil, 200, 300, até 500 mil reais. A gente sabe disso porque a gente tem de demanda do mercado. A Camarion, para quem não sabe, já trabalha na área desde 1989, ou seja, mais de 30 anos. Desde a época do esquadro com passo régua, a transcedendo entre as diferentes tecnologias e técnicas, né? Até os tempos atuais, tá? Então, para quem não sabe, eu sou criador exclusivo de Unreal no Brasil. Bem como também a Unreal hoje é a instituição que mais tem curso de maquete eletrônica. E você pode ficar à vontade para pesquisar. Olha como a realidade virtual, ela permite você ter uma ideia, uma sacadinha aqui, com relação a espaço, a parte interativa. Ou seja, eu consigo tangibilizar o que está na minha imaginação, o virtual, e fazer com que ele se passe pelo real. É disso que a gente está falando, de conversor de vendas, de ser um funil de conversor de vendas. Olha só, por exemplo, essa cozinha, essa aqui é em tempo real, ó. Isso aqui, ó, eu estou no modo de edição da Unreal. É tudo em tempo real, entendeu? E aí vem a pergunta, ué, a desculpa de aprendizado é muito longa? É em torno de três semanas. Três semanas ao mês você consegue já estar produzindo. Quem vem atrás de nós já são escritórios de arquitetura, que precisam não só, ao mesmo tempo, estar aprendendo, mas já estar trabalhando no seu projeto. Por quê? Porque eles já têm demanda para entregar. Quem vem atrás de nós já tem demanda para entregar, ou seja, já tem projeto arquitetônico para a realidade virtual para poder estar entregando. E esse é o público que vem atrás de nós, ou seja, não é o estudante universitário que está ainda aprendendo. Não, quem vem atrás de nós é o escritório de arquitetura ou de engenharia, que precisa, que já tem demanda, já tem projeto. Para estar entregando. Ele não está brincando, não quer perder tempo. E qual é o grande diferencial da Camaleão? O grande diferencial é que você recebe os projetos prontos, você aprende a trabalhar neles, mas você já recebe os projetos prontos. Você tem direito a consultoria com videochamada. Assim você não fica na mão, né? Porque eu vou ser sério com vocês. É normal ter dúvidas. É normal precisar tirar não só dúvidas, mas ter uma orientação. O que não é normal é você não receber isso. Via videochamada você compartilha a tela do seu computador com o professor. A propósito, todos os professores da Camaleão são profissionais de área. Ou seja, arquitetos, engenheiros, design de ambientes e professores correlatas. Então você compartilha a tela do seu computador com o professor e tira a dúvida na hora. Aí faz a diferença. E o acesso é vitalício, não só aos cursos, como também você recebe atualizações mensais. Olha como a Unreal é, tudo em tempo real. Não tem renderização, não tem que esperar processamento. E tem integração nativa com a família Autodesk, Scratch App, Blender. Além disso, a Unreal Engine não só tem um ecossistema, uma plataforma com mais de 1 milhão de blocos. A sua disposição. Totalmente free. Essa tecnologia já existe há mais de 29 anos. Vai fazer 30. Mas está na dúvida, aqui já é o Quest 2, tá? Ou seja, você vê que diminui a qualidade gráfica, mas é mais fluido, mais rápido. Dá para ser também assim no Quest 3? Dá para ser muito melhor. Então, o curso contém para tanto o Quest 2 quanto o Quest 3, tá? Ensina a fazer ambientes não só interativos e funcionais sem precisar estar conectado no computador, tá? O curso ensina a fazer o produto final sem você precisar estar conectado no computador. Ó, o Quest 2, tá? Só porque você tem uma ideia, né? O Quest 3 dá para chegar no dobro em termos de realismo e gráfico. Então, é bom passar essa métrica para vocês. No Quest 3 dá para chegar no dobro em termos de qualidade, ok? Ó, você vai sendo colocada aí a prova questões da iluminação, acabamento, mobiliários, tudo. Entendeu? Pegou a visão? Sentiu a diferença? E o que é legal? Ó, acesso vitalício, atualizações mensais, assim o curso nunca fica defasado. Se tem jeito, a consultoria via videochamada, como eu já disse, onde o professor e aluno podem vir a entrar no computador um do outro para poder estar tirando dúvidas. E como eu já disse para você, quem adquire os nossos cursos já tem demanda para entregar. Então, precisa, ao mesmo tempo, fazer manutenção no carro com o carro em movimento. Ao mesmo tempo que o aluno está aprendendo, ele está aprendendo em cima do projeto que ele tem que entregar. Entendeu? E isso não só é possível, como é o que acontece sempre. Quem adquirir esse curso já tem demanda, já fechou o projeto, já tem demanda para entregar. E como eu disse para você, você fala, ah, então, quer dizer, se eu tiver um projeto para entregar daqui a um mês e começar a estudar hoje, eu consigo? Sim. Porque ao mesmo tempo que você vai estudando, você já vai estudando em cima da produção do seu projeto. Entendeu? E isso faz toda a diferença. A gente faz toda a diferença. E sabe o que é legal? No curso tem projetos funcionais como esse. Já totalmente funcional. Até para que você prospecte novos clientes. Sim, é disso que eu estou falando. Para você prospectar novos clientes, já tem projetos assim. E também vídeos para que você possa estar aí, não só apresentando um portfólio legal, criativo, aí diverso, mas principalmente conquistando novos clientes. E deixa eu te mostrar uma coisa também. Dá para você trabalhar com métrica. Sim, aqui você viu customização de acabamento, luminária, móveis, etc. Mas deixa eu te mostrar uma coisa também que é legal. Olha só esse projeto. Se olha assim, você pensa que é uma planta humanizada, um arquivozinho tradicional. Mas não, onde você clica, você vai. E olha só, você está tirando a medição, a métrica. Exatamente é isso que você viu. Você vai e pode adicionar comentários. Ou seja, espera aí. A pessoa que está navegando em 3D no ambiente, ela consegue deixar comentários. Ela consegue tirar as medidas do espaço virtual na proporção do espaço real. Ou seja, não é só o acabamento, não é só simular, não é só a experiência. Eu consigo tirar as medidas de todo o ambiente virtual na proporcionalidade do ambiente real. Tudo. Literalmente é como se você tivesse o quê? Uma trena. E aí você consegue tirar as medidas do mundo virtual com base no mundo real. Para poder justamente estar discutindo. Ou seja, funciona até como métrica entre arquiteto e engenheiro. Pegou a visão? Olha só a ferramenta métrica aí em ação. Opa, tirou a altura, etc. E deixa nos comentários. Muda isso, muda aquilo. Você consegue logar com... Isso aqui está pequeno. Essa janela precisa mudar. Esse acabamento aqui não está legal. Quero que mude essa luminária. Ou seja, eu consigo ir gravar tudo isso. Isso é melhor do que um contrato, gente. Olha o seu outro ambiente aqui. Simples, porém bem resolvido. Dá só uma olhada. Entendeu? E sim, esse aqui é o West 2. Então, eu sempre friso o West 2, o West 3. Para que você não só consiga ter uma ideia de um para o outro. Mas para que você saiba aonde você pode chegar. O West 3 seria o dobro de qualidade gráfica desse aqui. Então, se você estiver em dúvida entre comprar um e comprar outro. Compre o West 3, tá bom? Eu sei que o 2 está mais baratinho. Mas você tem que pensar sempre para frente. Você tem que pensar sempre em questões de quando você... Resumindo. Nos próximos 3, 4, 5 anos. De você estar atualizado durante os próximos 3, 4, 5 anos. Então, do meu ponto de vista. Compre o West 3. Questão custo-benefício. Tá bom? Foi um prazer enorme estar compartilhando essa dica com você. Quer tirar dúvida com a gente? Não tem problema não. Acessa o link aqui abaixo. Tem o nosso WhatsApp. Entra lá no grupo da Camaleão. Troca ideia com o pessoal que já trabalha no setor arquitetônico. Lá tem arquitetos, engenheiros, desagradientes. Profissões correlatas, entendeu? Conversa lá com eles, entendeu? Tem escritório de arquitetura. A galera que nos procura é da Espanha, Portugal, Japão, Estados Unidos e Sul e Sudeste do Brasil em especial. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá ok? Se você é um artista 3D e não é um arquiteto, engenheiro, não tem problema também não, tá? Porque o curso ensina do zero. Vai ser um prazer enorme ter você junto conosco. Até mais! Tchau! Tchau!